Agora a apresentação da Katsyarina Halkina, da Bielorussia. Vamos acompanhar. A apresentação da Katsyarina Halkina, da Bielorussia, da Bielorussia. A apresentação da Katsyarina, da Bielorussia. A apresentação da Katsyarina Halkina. A apresentação da Bielorussia, Karol Brasil. Uma boa apresentação, aliás ela fez uma boa final, não conseguiu nenhuma medalha, mas fez apresentações bem corretas nessa final. Ela é a genasta mais experiente do individual da Bielorussia. Então aí realmente a expectativa é uma nota boa pra ela. Ela não teve grandes falhas, uma apresentação bem expressiva, onde ela interpreta a música, uma música cantada, uma música bonita. Uma boa apresentação. Aí portanto daqui a pouquinho tem a K30 Seva, da Bulgária, seguida das Gêmeas Halkina e Dina Averina. Essa é a Copa do Mundo de Ginástica Ritmo, pra você participando com a gente através da hashtag Ginástica Não É Aí. Etapa de Pésaro, na Itália. A expectativa é pra próxima ginástica que é a K30 Seva. Vamos ver se ela consegue aí mais uma medalha pra Bulgária. Aguarda aí, tá aí a nota dela, 17 e 700. Justa a nota, Karol.